E aí galerinha do YouTube, aqui é o Tio Jackson com mais um vídeo pra vocês E eu tô aqui com o Neném, a gente vai jogar, vamos ganhar tudo, né não Neném? Tamo com o Neném aqui, o José JM, e a mãe também, a Marcela Vamos ganhar Tem gente olhando a gente, ó Tem gente olhando a gente, ó Calma, o pé pegou o meu Calma, o pé pegou o meu, calma Ajuda, filha, ajuda, filha Vamos ganhar, já tá 3 a 0, já 4 a 0, já Não consigo, né Vamos matar ele Pega os negócios, meu, pega os negócios aí, vocês Vou, 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 vou te pegar, eu tô pegando Eu que peguei, volto então Ah, vamos lá, vamos lá, pessoal A gente sempre ganha, a gente sempre ganha A gente é bom 5 a 3, 5 a 3, tem um cara onde? Ó, mais uma aí Ô, tá espirrando, cara? Tô espirrando Tô, tô vendo, vou, 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 vocês todos aí Mas joga, cara Mas joga, cara Como é que eu fico vendo, meu? Tô, tô, tô Perdi Ó a mãe, tá matando todo mundo, a mãe É, o meu filho me matou Pô Vai, 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 vai pra cima deles Tu tá olhando, filho? É pra jogar, cara Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Matei Ufa, matei um cara Desce, 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 desce E desce o que, meu? Tô quase lá Pega Mais um só, só mais um só Pega ali, vai você, Josué Eu? É Sobe, filho, sobe Sobe e ganha Sobe, pega, sobe Desce, 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 desce Aê, vamos ganhar, vamos ganhar Tô, meu Deus do céu Jax, temos um fedorento Ganhamos, ganhamos, calma Ganhamos o que, mano? Cadê a contagem? Começou agora, porque os caras estão com 10 Tá com 11, aí para a contagem Tá 11, 11 é 11 agora É E quem desce, quem tem 0 para matar a gente Vai, filho, sobe, sobe, sobe O fedorento ali Sobe, filho, sobe, filho Sobe, filho Vai, Josué, tu tá com 0, Josué Eu quero matar Vai, pega Isso Pegão, pegão, pegão Vai, 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 pega o fedorento Volta, volta, volta Eu vou perder, eu vou perder Eu vou perder, eu vou perder Sobe, vai, sobe Deixa o cara correr atrás de mim aqui Deixa o cara correr atrás de mim aqui Ó, ganhei Ó, rosa Ah, sim, 200, hein, amor Também, a gente jogou pra caramba É isso aí, pessoal, vamos jogar mais uma aí É muito divertido jogar, porque É bem divertido É muito divertido jogar Vamos jogar outra Vamos jogar outra, vamos jogar outra, mano Para de ficar olhando aí Vamos jogar É aquele Ah Eu quero no que atrás É muito caro Não dá pra comprar ainda Vamos jogar, vamos jogar Vamos jogar, por favor Não dá, filho Hum, falta essa câmera Eu não quero que tu jogar Jogar Colocar o Franco Para ganhar isso aqui Entendi Tá quase ganhando Coloca outro, então Ó, tá quase acabando aqui, ó Aí tu ganha Entendeu? Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, amor Aperta pronto, então Aperta pronto também Vamos lá, vamos jogar mais uma Jogar mais uma aí pra vocês Verem aí Vamos lá Vamos lá, vamos pegar esses Pedro Vamos, 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 filha Eu não tenho que calar já Se não a gente não ganha Eu vou perder, Jogar Eu que ganho Ai, eu vou, vou, vou Matou, não Quem já pegou um aí? Foi tu, neném? É A mãe que pegou? Pegou Agora Matou, meu Olha, eles já estão com seis já, meu Sobe, filho Mata eles ali Mata eles ali Já estão com nove já, meu Já estão, já ganharam já Já estão ganhando já Estão ganhando já Olha, eles ali do lado Morreu uma Morreu, morreu Pega, pega, pega É que desce, desce Tá bom, tá bom A gente nem sempre pode ganhar Bom, pessoal, a gente sempre posta aí os vídeos de Brawl Star Tá bom Se você gostou de like Vai tentar jogar mais uma Acho que não vai dar tempo Vamos ver se vai dar Não, não é Porque eu tô sem espaço Tô sem espaço aí Não sei se vai dar tempo de gravar Vamos jogar Vamos jogar O que é que ele tá perdendo? Vai jogar, filho Vai jogar e pintar Vai jogar e pintar? Meu Deus É uma equipe, cara A gente precisa de tu, meu Não dá pra pintar com uma mão, hein Com, meu Deus Caramba, matou nós quatro, meu Nós três Matou nós três aqui Eu quase matei o cara ali A gente tá apanhando pra caramba Não dá não, meu Matei, 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 matei Matou ninguém Filho, ajuda, filho Ah, ele tá pintando Por isso que a gente tá perdendo Brincadeira Não dá não Não dá não, filho A gente precisa de você Deixa eu pincar depois A gente tá gravando, cara As pessoas vendo aí A gente perdendo, ó Agora vai, agora vai Agora vai que ele tá jogando, amor Agora vai que ele tá jogando Pra cima disso Pra cima disso Quer matar? Não é ela, meu Não, não é que eu vou morar pra riba Já é ela Vamos lá pra riba Pra riba, pra riba, pra riba Passa uma disso Passa uma disso Eu amo, mexe Sem ti Olha ela ali, ó Vou morrer Já era Estamos perdendo muito Estamos perdendo muito Só ganhamos uma hoje, meu É porque ele tava pintando O Josué, ele tem que jogar Se ele jogar A gente ganha Vou jogar Pera aquele outro cara Que tu joga bem, filho Bem? Pera aquele outro cara Que bate Esse tu joga bem? Então beleza Pode ser esse mesmo É o que roda, né? É o que roda Um do caixote Cadê o do caixote? É o de cima Ó Esse aqui, né? É Não joga com esse? Tem esse E o outro É tu que tem É Pode ser esse mesmo Pode ser esse mesmo Esse aí é bom É, mas vovô, vovô, você tem esse cara aí, né? Eu tenho, filho Tenho esse cara Agora vai, amor Aperta pronto Ai, desculpa, irmão Amor não aperta Eu não deixei Eu não deixei Eu não deixei É isso, filho Pra gente ganhar Roda É Ó, já tem um cara ali pra trás Quem é que ficou pra trás? É eu Eu Tô, tô aqui em cima Calma, calma 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 Quatro 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 Montar com quatro já filho Tem que montar os caras Ô, foi Eu sou forte Temos calma forte Morri Tá com oito Oito a zero Agora é a hora Pegou, pegou, pegou Desce, desce, desce Você acredita que foi o Josué Que matou o cara E eu fui e peguei Me mataram Volta, volta Agora Desce, desce Alguém desce que tá com os dois Que o cara vai vir me matar Caramba Ai, já era Tô no meio do fedor Desce, desce, desce Desce Ai O cara A doa da fedora A doa da fedora A doa da fedora A doa da fedora Ganhou 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 Obrigado 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 Você joga muito Esse cara Dava fedor Joga muito Eu ganhei nada Dá mesmo Ah, calma Calma filho Então você vai ganhar Aqui ó, tem uma cacheta Cacheta Pega aqui ó Pega aqui a cacheta Pega aí, pega aí De repente vai vir uma coisa boa Vê, vê Será que vai vir uma coisa boa? Moedas Quase Vamos jogar outra Vai amor Pega tá pronto Vamos lá Agora vamos ganhar de novo Meu Que esse neném tá jogando muito Meu Filho, quando tu joga A gente ganha filho Bate nos caras Por favor É, eu vi Eu vi Vixi, tem um carinha lá Que o Ju tem Calma 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 Que que o Ju Vamos matar o Ju Não atirou Ah, matei Eu tô aqui Eu também tô atirando Meu Deus Calma aí Que que tá com o doido Eu tô calando Tô, tô, tô Tô, tô Tô, tê, tê Tô, tê, tê Tô, tê Tô, tê Tô, tê Tô, tê Tô, tê Tô, tê Pode morrer Tô, tê Tá pode morrer Tô, tê Tô, tê Tô, tê Tô, tê Montar, filha Vou, vou Vou, vou Vou dar uma Gugitinha Pô Aí É, velho É, tudo Ah, que legal Nossa, dá aí Eu? É, ô, Jato Você pega Vou, eu De mim Tinho Quase Pega, pega Pai Dei Sobe, Josué Tu tá parando Filho Vamos Jato Jato, não dá pra tu descer, não Dá, vai Pega lá, pega ela de cima Lá, pega ela de cima Filho Pega ela de cima Filho Vou morrer Nove, dez Desce, desce, desce Vamos morrer Desce, desce, desce Vem, Jato Tô, tô tentando, meu Matei Saiu outra, velho Estamos ganhando tudo, filho Tô ganhando tudo, meu Gostou, filha? Gostei De ganhar Gostou de ganhar, filho Chega de novo Vamos ser Tivagando Caixinha Olha Tem 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 Caiu Tem Um 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 Tem 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 500 Ah, tá O que é grátis Entendi O que é grátis Entendi O que é grátis Tem o que é grátis Ah, o primeiro Isso, o primeiro Aí ele pega Vamos lá, pronto Tô pronto Tá pronto, mãe? Vamos, então Vamos, bora Agora vai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Céu Vai Coloca pronto A pele tá pronta A pele tá pronta Tá bom Deixa pronto Já Ele tá escolhendo Carinha Vai, filho Escolha Pra gente jogar Esses a gente não tem Esses só o tio Jonathan Que tem Tem Ele tem todos A gente Tem 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 É esse Tem Tem todos Quando a gente Fora na casa dele Lá Eu te mostro Vamos jogar Agora, vamos Vamos ganhar Mais uma Vamos ganhar De todo mundo De todo mundo Vamos lá, filho Vamos lá Meu filho tem Quatro anos Joga muito Joga muito Então Vamos escolher Esse aqui Então Esse aqui Que tu gosta Vai, filho Escolhe Vai jogar Com esse Agora Joga Com esse Então Pronto Já foi Já foi Tá saindo Um Não Saiu Não Joga Joga o sal Joga o sal Joga o sal Só tem Pera Vamos Os caras É fracos Os caras É ruim Os caras É ruim Vai, vai Os caras É fraquinhos Os caras É fraquinhos Ele matou Os caras Fraquinhos